O MAMEN LUX DEI Vamos passar à leitura do 2º capítulo da obra O Alto Objetivo de Das Rua Zir de Boi e Narra intitulado Os Dois Caminhos, As Duas Vias É necessário nos nossos dias, mais do que nunca, lembrar incessantemente que tudo o que é misterioso à volta de nós não conduz necessariamente a esse mistério último mais sagrado de todos que só ele permite obter a libertação da alma. Talvez seja mesmo bom, porém guarda as pessoas acerca de uma leitura demasiado superficial que possam fazer deste aviso que estamos agora a dar pois alguns servos atingiram um tal grau de confusão como que grotesca ou grotesca mesmo que já não discernem na sua cegueira exaltada a condenação oportunamente categórica do que eles fabricam como quimeras e se falsificam em relação a si próprios e que não ligam aos avisos que se lhes são dados e não os aprovam. Já há alguns anos e muito antes que se desencadeasse o genocídio a primeira guerra mundial cuja atmosfera impregnada de maldição continua a pesar tal como uma nuvem ardente de morte sob todos os acontecimentos terrestres é interessante esta descrição e caracterização dos efeitos da guerra sobretudo quando hoje em dia com todos os meios de informação a guerra acaba por ser quase vista como em filme como divertida, excitante, emocionante e nós vemos o que tem sucedido na Síria, no Iémen, na Palestina e em outras zonas do globo destruições totais de casas, de pessoas e com isso acaba por ser assumido por muita gente com toda a naturalidade e com tudo fica essa nuvem ardente tal como as bombas que foram despejadas sobre o Afeganistão ou sob sobretudo o Iraque uma das vítimas tal como a Síria maiores de imperialismos económicos, financeiros e políticos ora esta humanidade que está tão orgulhosa dos seus saberes e das suas luzes foi então presa a presa da mais perigosa infecção no plano do conhecimento espiritual de tal modo que toda a verdade escondida possui o seu drama satírico assim não há lugar para nos surpreendermos não há razão para ficarmos surpreendidos quando tanta gente que está à procura vai por caminhos falsos dos nossos tempos e em todos os tempos a luz fosforescente dessas regiões fronteiriças rodeadas de mistério fronteiriças do conhecimento humano do conhecimento humano tem exercido sobre as naturezas receptivas uma espécie de encantamento feitiço fortaleza mas nunca como hoje nós constatamos uma tal falta de segurança com coração é um incerto que da noite é atraindo pela chama o ser que não é sábio ou experimentado e que não é debatido, é atraído para se precipitar na luz que dança excitante de regiões desconhecidas e expõe-se, desse modo, ao mesmo perigo que essa borboleta do inseto e a mesma destruição. A subdução volteja dança em todos os recantos úmidos das cabos e dos pericabrac, um meio-saber demasiado credo, uma meia-cultura, uma semicultura sem julgamento e um auto-engano consciente. Procuram atrair auto-engano e engano manipulante para os outros, procuram atrair em toda a parte novas pessoas e conseguem, de facto, manipular, abusar de muita gente que nem imaginam que estão verdadeiramente em tal companhia. A base de tudo isto, encontra-se uma profunda aspiração que todo o saber do nosso tempo não consegue se satisfazer. E quem se desvia e se perde, pois não conseguiu encontrar em si mesmo o bom caminho, com excesso de zelo, às vezes, orgulhoso dos seus conhecimentos, acaba por fazer barrar. De tal modo que só os muros negros da noite se levam à sua volta, lá onde antes a liberdade estava presente e acessível. O pressentimento da existência do mundo superior, onde ele pode encontrar a solução dos mistérios ou enigmas da sua existência, está profundamente enraizada, ancorada no ser humano. Este pressentimento, podemos dizer que não é outro, senão uma reminiscência tão trabalhada pelos platónicos, pitagóricos, ao longo dos séculos. Uma fraca reminiscência desse estado espiritual anterior à queda, nas prisões terrestres, nos constrangimentos, nas opressões, nas limitações terrenas. Ele tenta sempre recuperar esse estado perdido e torna-se facilmente vítima durante a sua demanda de forças obscuras que ele não vê, mesmo quando elas já o estão a comandar e obrigá-las e obrigam-no a obedecer ao seu apelo, ele é só muito tarde que descobre que as torrentes de chamas brotam das profundezas insondáveis do vazio, da aniquilação. E confunde-as com um reflexo terrestre da vida, da verdadeira luz e dispensadora da vida, ao qual ele aspirava, em realidade. Há aqui um aviso que vou a narrar para nós termos cuidado de não nos deixarmos envolver em grupos, ou setas, ou ideologias, ou correntes e práticas ditas espirituais que levam à perda, à aniquilação, ao vazio de luz e de ligação ao espírito e à divindade. Aquele que aspira à solução de todos os enigmas da existência deve se tornar consciente que existem para ele duas vias. não depende que da sua faculdade de julgamento de se pôr a caminhar na boa, aquela que a conduz ao seu verdadeiro objetivo, ao fim, ou então fazer confiança na vertigem da embriaguez, na via mirabolante da solução. Primeiro destes caminhos condizou-lhe à luz e à iluminação e, finalmente, ao reino do espírito puro. Enquanto que o outro, para o qual é levado pelos fantasmas ondulantes que o seduzem, prometendo-lhe a potência do espírito e a força mágica, levá-lo a um à sua perdição sem qualquer possibilidade, a não ser que ele seja salvo por uma graça superior e que eu reconheça há tempo que eu estava a acreditar numa luz enganadora que nada tem, verdadeiramente semelhante ao de idêntico ou de comum, com a luz da divindade, luz dourada, luz pura, o atrai e que está escondida aos sentidos terrestres. Ou seja, aqui, BNH avisa-nos para sabermos distinguir que há uma luz divina mais do que andarmos a procurar poderes mágicos e forças. que muitas vezes acabam por nos desviar e sermos apanhados por igregras negativas. Em verdade, tudo o que é oculto ou escondido não tem que ser explorado. Ainda que muitas estrelas se reflitam nos mares, não andaremos a vasculhar os seus detritos para encontrar os seus segredos. Assim, aquele que prossegue com responsabilidade e verdade e seriedade a sua demanda, levado ou guiado ou animado por uma respiração elevada para a verdadeira luz do espírito puro, não desejará conhecer antes ou pré-conhecer o seu destino terrestre exterior. Ainda que ele possa, tenha a possibilidade e o direito de recorrer a cálculos que, tal como outros cálculos terrestres, possam determinar correntes que influem a sua actividade, enquanto que ele vive e age sobre a influência de forças cósmicas terrestres. Pode ser sábio, da sua parte, aprender a favorizar o que é útil e favorável a si próprio e a proteger-se contra o que pode perturbá-la. Mas nunca deve cair no erro de crer que há um destino fixo que lhe é imposto e ao qual não há possibilidade de fugir. Ele procurasse somente decifrar o ritmo segundo o qual o seu destino se desenrola e a utilizar este saber para evitar o que deve ser evitado e provocar o que possa parecer mais desejável. Já encontramos em Paracelso, que era um especialista nestes aspectos de forças da natureza e cósmicas, que exprimia a sua saudoria de uma forma muito filigranada. Esta frase, cheia de sentido e testemunhando um grande discernimento, os astros não exigem, não exercem constrangimento ou pressão sobre o que quer que sejam. Eles são livres deles próprios, como nós somos livres por nós próprios. E mais à frente, isto também, a criança não tem necessidade de nenhuma estrela, de nenhum planeta. A sua mãe é o seu planeta e a sua estrela. Certamente que é uma frase de Paracelso que tem que ser equacionada com complicações destas situações, que muitas crianças não têm as suas mães, ou também precisam de outras estrelas que são os seus educadores, os seus anjos, sejam aqueles que ajudarão mesmo os que estão ligados com as forças da Terra e do Céu mais. Isto não indica que esta influência de forças cósmicas terrestres, que foi atribuída às estrelas que, porque só se sabia importar tal influência ao seu curso, aparente, não exista. O que nós queremos dizer é que, apesar de tudo, a liberdade de utilizar logicamente esta influência depende inteiramente de nós próprios e da disciplina da nossa própria vontade. Os cálculos astrológicos ou de previsão só se tornam benéficos se nos servem a educarmos a nós próprios, nos ensinam a mobilizar todas as nossas forças para libertarmos a nossa existência do medo experimentado ao sentido diante do fluxo sempre mutável de correntes invisíveis, que se elas inundam, de facto, continuamente tudo o que é terrestre, elas partem-se, quebram-se, contudo, diante dos diques de diamante construídos pela potência invisível do espírito à volta de um ser confiante que sabe solicitar essa proteção pelos seus próprios atos. assim, uma tal pessoa nunca se inclinará diante dos oráculos que lhe apresentem como um destino imóvel, uma imagem qualquer móvel do futuro e não exprimirá certamente qualquer desejo de receber declarações desse género. Ele suportará ainda menos que, em nome do conhecimento, deixem os homens tornarem-se instrumentos de forças insondáveis e que, assim, são privados de comandar, de controlar o seu corpo físico progressivamente. Ele nunca tentará privar os outros do domínio e da sua vontade para submetê-los à vontade dele. Ele, como um dos ociá, viverá sempre de modo a servir apenas à liberdade. Que só conhecem verdadeiramente os que são filhos do espírito. Todas as manifestações da natureza terrestre, todo o acontecimento da vida terrestre e da natureza exterior podem ser transformadas em bem e em mal. E todos os ensinamentos daqueles que são qualificados aprendem a utilizar constantemente esta possibilidade da boa maneira. Foi dito Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus mas aquele que deixa-as ir no seu próprio querer a vontade daquele que, enquanto entras para os pais, me engendrou de mim mesmo, disse Jesus. Assim que falou, há muito tempo, alguém que tinha certamente o direito de te ensinar pois ele sabia por experiência espiritual do que é que ele falava e podia dizer verdadeiramente dele não sou eu que ensino, não é de mim próprio que ensino mas eu ensino como o Pai de mim ensinou. Mas a sabedoria desse grande ser amante foi formada de uma maneira demasiado terrestre até chegar hoje à geração atual que já não sabe discerni-la a mensagem ou sabedoria da sua pureza. O ensinamento, devemos ser do mérito de Jesus não tinha outro fim senão que incitar o homem terrestre o ser humano terrestre de aprender a utilizar a sua vida para obter a salvação através da ação. Mas o simples saber relativo às coisas de importância tão diversas situando-se para além dos sentidos terrestres só cria uma estéril aparência de conhecimento não liberta a pessoa alguma da sujeição terrena só o sóbrio trabalho de dedução de pensamento gerador de ação e fruto de uma autêntica compreensão interior pode operar o milagre da libertação quando ele consegue transpor na ação o que foi revelado à alma. Tudo o que se pode ensinar por palavras só tem valor a partir do momento onde este ensinamento nasce ou brota ou vai dar origem à experiência vivida. Bem-aventurados os que conseguem fazer experiência do seu eu interior deste modo atingem no mais profundo ser próprio o fim do verdadeiro caminho. temos aqui de novo um apelo a esta busca interior para conseguirmos encontrar o nosso verdadeiro caminho a nossa verdadeira salvação nossa ligação com o mundo espiritual ao que é vivido ao que se manifesta em ação e que é compreendido e que é no fundo também partilhado em raciocínio e em palavras em diálogo. Trata-se de um caminho simultaneamente simples mas difícil mas bem contrário ao das experiências mágicas de aparições manipulações energéticas e as que tentam desenvolver mais o ego ou certos tipos de práticas sem verdadeiramente compreender a necessidade da simplicidade e da pureza. que nos graças um e um e um